Receptação de produtos roubados, vamos ver o que aconteceu depois que o cara foi flagrado. Computadores, joias, bijuterias, perfumes, ferramentas, eletrônicos, um instrumento musical e televisores. Um deles estava no banco traseiro da Meriva, abordada pela PM. O carro já era suspeito. Nós já tínhamos informações a respeito, que um veículo de Meriva, de cor branca, estaria dando cobertura a outros indivíduos que estariam cometendo furtos e roubos na região, furtos e roubos na residência, e subtraindo objetos dessa residência. A polícia acredita que todos esses objetos aqui pertençam a mais ou menos quatro casas visitadas pelos bandidos. A maior parte dos delitos foi cometida na região norte de Londrina. A todo momento, vítimas chegavam à décima subdivisão policial para reconhecer os objetos. E várias outras devem procurar a delegacia para reaver os pertences. Cleberson Clay Breve, de 32 anos, que já foi preso antes por receptação, foi parar atrás das grades. Tudo estava no apartamento onde ele mora, no Jardim Nova Olinda. Você conhecia a origem desses objetos, enfim? Aí, não falou nada, é um direito que ele tem, você quer que eu fale o quê? A polícia vai investigar direitinho, ele vai ter o direito de se defender.